Macacão, uma peça de roupa super clássica, básica, que não é difícil de usar, que fica bem em vários biotipos, em todas as idades, que fica legal aí em diferentes tecidos, inclusive, né? A gente pode escolher um macacão de alfataria ou um macacão de malha, ele consegue ficar chique ainda assim, especialmente se for aquele macacão mais básico, preto, aí sim que vai ser tranquilo da gente combinar. Mas você pode, com certeza, escolher a cor que quiser, escolher a estampa que você mais gostar. E o vídeo de hoje é pra trazer aí várias inspirações, inclusive vou deixar a pastinha do Pinterest pra quem quiser dar uma olhada depois, tá aqui na descrição, certo? E aí você vai poder, né, decidir se quer ter essa peça no seu guarda-roupa, se faz sentido, se você tem uma encostada ali pra tirar, reaproveitar. Como o macacão é uma peça, assim, bem básica, ela é uma peça única, fácil de você usar, o que vai diferenciar o seu look são os acessórios, mas principalmente o calçado. Então todos os looks que eu vou passar por aqui, eu quero que você observe isso, como o calçado muda um pouco a cara desse macacão. E na verdade é muito daquela peça que a pessoa que vestiu, né, que faz a diferença. Não importa o biotipo, né, não importa a idade, o que importa é a postura, o estilo daquela pessoa realmente que vai trazer esse diferencial pra essa roupa. Primeiro look, vamos mostrar esse macacão sendo usado com a rasteirinha. Imagina um macacão pantacor. Pode ser também um macacão longo, tá, não tem problema nenhum, mas o pantacor com essa rasteirinha vai mostrar um pedacinho da perna e vai ficar muito chique, muito elegante. Esse macacão que ele traz, esse modelo único, que alonga bastante a silhueta, pode inclusive colocar uma rasteirinha que tenha amarração, pode ser um slide, pode ser o modelo que você preferir. Se a rasteira você quer que ela traga um ar mais sofisticado, coloca uma rasteira metalizada. Se você quer que seja um visual um pouco mais pesado, uma rasteirinha preta, algo mais assim informal, aí você pode usar essa rasteirinha aberta. Mas fica bem realmente com todo tipo de rasteirinha. Segundo lugar, pra quem quer aí um visual mais sensual, mais feminino, digamos assim, é aquele macacão sendo usado com a sandália de tira fina, aquelas sandálias de zélio, até mesmo outras tiras que amarrem no tornozelo, mas a sandália de zélio em si fica muito bonita com o macacão. Então imagina esse mesmo macacão com uma rasteirinha, ele tem uma mensagem mais informal, sim, e ele com essa sandália mais alta fica mais sensual, fica mais arrumado, traz um pouco mais de formalidade pra essa peça. Raíza, e o escarpão, né? O que é que você acha? Se esse macacão tiver um tecido de alfaiataria, o escarpão ele vai deixar o look ainda mais sofisticado, ainda mais formal, então é um visual que você consegue ir trabalhar tranquilamente, ir pra um evento mais importante. Dependendo do tecido do macacão, a gente pode usar até mesmo em festas, né? Em eventos mais arrumados no lugar de um vestido. Então o escarpão ele vai trazer esse visual mais formal ainda pra essa peça. Macacão com tênis, aqui a gente já fica com o visual um pouco mais despojado, ou se o macacão tiver o tecido de alfaiataria, o tênis ele vai trazer essa mistura, esse high-low que a gente tanto gosta aqui. Raíza, posso usar qual está? Posso usar com o tênis chunky? Você pode usar com o tênis que melhor define o teu estilo. Temos vídeo aqui no canal mostrando os tênis pra cada estilo universal, vou deixar nos cards aqui pra você assistir. E o macacão com sapatilha ou com mule, ele fica legal também? Sim, ele fica legal desde que a barra esteja muito bem ajustada, tá? Não esquece disso. Se você tem um macacão pantacur, eu acho que fica mais interessante ainda. Se você não gosta desse comprimento, mantenha a barra ajustada pra usar com esse calçado. Assim como quando você usa com a rasteirinha, pode ser usado sim com a sapatilha. Mas, cuidado, se não é um macacão que você deixou a barra muito grande pra não ficar arrastando, isso vai deixar o look bem deselegante. Por último, a gente pode também usar uma terceira peça com esse macacão. Talvez um colete, uma jaqueta jeans, ou um blazer, um cardigan também. Aquela peça que mais faz o seu estilo, ela vai trazer essa mensagem pro seu macacão. Então, tenta combinar essa peça, essa terceira peça, com o calçado. Se é uma sandália Gisele, que traz esse visual mais clássico, mais feminino, mais sensual, talvez, que tal se você colocar um cardigan de tecido fininho, sabe? Vai combinar bem legal, pode ser até da mesma cor do calçado. Ou se você vai usá-lo com o escarpin e vai trazer uma mensagem mais formal, aqui fica legal um blazer, por exemplo. Então, a dica é conversar. A terceira peça é conversar com o calçado, conversar com os acessórios também. E aí, qual desses looks é mais a sua cara, né? Me fala aqui nos comentários. E não deixa de assistir o vídeo aí, que traz um certo ensinamento sobre como escolher acessórios. Vou deixar aqui pra que você possa olhar e se divertir bastante lá, aprender um pouco mais. Não que você precise ficar engessada num padrão aí do que escolher, mas que isso te traga mais conhecimento, mais autoestima, mais autoconfiança. As dicas aqui do canal jamais serão pra que você se sinta engessada em usar isso com aquilo somente. Mas que você identifique quem você é, identifique o que você já tem, que você faça compras conscientes, saiba o que precisa, o que você acha que combina mais. Então, quando eu falo, olha, isso combina muito bem com isso, repense você também o que você acha, né? Você quem vai usar. Então, é importante isso pra fazer essas compras conscientes. Inclusive, se você gosta desse tema, finanças, eu tenho um canal que fala sobre dicas financeiras, finanças pessoais, desenvolvimento pessoal também, que vale a pena se inscrever, tá bom? Se você aprecia esse assunto, ó, vou deixar na descrição do vídeo, no comentário também fixado, pra você dar um pulinho por lá e conhecer esse outro conteúdo. Beijão e até mais!